Música Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje pra você. Música Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia, desta segunda-feira, com informações importantes e relevantes pra você. Vamos às manchetes. O Governo do Estado vai contratar mais 1.200 funcionários para a área da saúde. Mortes do Covid-19 já passam de 1.300 no Brasil. Policlínicas voltam a vacinar contra a gripe nesta terça-feira. Vamos aos destaques. O Brasil já tem 23.430 casos confirmados e 1.328 mortes do Covid-19. O sistema de monitoramento inteligente do Governo do Estado mostra que o percentual de isolamento social no Estado de São Paulo neste domingo de Páscoa foi de 59%. São Vicente foi a cidade com o melhor índice entre as cidades da Baixada Santista, com 68%, seguido por Guarujá, com 63%, Praia Grande, com 60% e Santos, com 58%. A pior performance ocorreu em Cubatão, com 40%, que foi uma cidade incluída nesse sistema de monitoramento por parte das empresas de telefonia celular neste domingo. Boletim divulgado na tarde desta segunda-feira pela Secretaria de Saúde de São Vicente, por meio da Vigilância Epidemiológica, aponta que subiu para 13 o número de infectados pelo Covid-19. Os cinco novos casos são de um homem de 67 anos e quatro mulheres, de 51, 40, 39 e 30 anos. No total, a cidade registra 144 casos suspeitos. Desses, 22 estão internados, 10 em UTI, 9 óbitos estão sendo investigados e 29 casos já foram descartados, incluindo-se 2 óbitos. Em Santos, casos confirmados já são 243, suspeitos são 543. E nota da Secretaria de Saúde, divulgada nesta segunda-feira à noite, informa que recebeu a notificação de resultado positivo do Covid-19 em munícipe que faleceu no último dia 10. Agora, a cidade contabiliza 15 óbitos de moradores em decorrência da doença. Outros 25 óbitos suspeitos estão em investigação. Ao todo, foram informados, nesta segunda-feira, dia 13, 39 resultados positivos do Covid. Ou seja, o número de casos confirmados em Santos subiu de 204 para 243, uma alta de 19%. Então, são os dados no caso de Santos. E o grupo formado por empresas, associações de cidadãos italianos que vivem no Brasil, lançou a campanha Brasil-Itália Juntos Podemos Mais. Ela visa arrecadar fundos que serão utilizados para a compra de todos os equipamentos necessários para montar 17 leitos de UTI que funcionarão como hospital de campanha em um dos andares do Hospital Vitória, que fica na Mons. Paula Rodrigues, 193, na Vila Belmiro, em Santos, durante a pandemia do Covid-19. A meta é arrecadar R$ 1 milhão, incluindo os custos com os materiais necessários para a instalação e manutenção dos leitos. Qualquer pessoa pode contribuir. E as ações podem ser feitas virtualmente pelo seguinte site. E o governador João Dória anunciou na segunda-feira autorização para a contratação de 1.185 profissionais da área da saúde que vão atender os municípios paulistas. Tudo em caráter emergencial. Confira a entrevista do governador. O governo do estado de São Paulo determina a contratação de 1.185 profissionais de saúde. São mais 1.185 profissionais que vão atuar na saúde pública no estado de São Paulo, ajudando os 645 municípios do estado, através dos hospitais e dos centros de atendimento à saúde. Serão convocados 260 profissionais remanescentes dos concursos públicos anteriores. E estes começam a trabalhar já no dia 22 de abril. Destes 260 profissionais, 210 são enfermeiros, 50 fisioterapeutas. Também faremos 925 contratações que serão feitas pelo tempo de 12 meses. E aqui, Bruno Covas, se incluem 245 médicos, 630 técnicos de enfermagem, 20 técnicos de saúde para assistência social e 30 oficiais de saúde. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial. As inscrições no processo seletivo estão abertas entre os dias 15 e 22 de abril. E os profissionais contratados começam o seu trabalho a partir do dia 1º de maio. E Santos vai retomar a vacinação contra a gripe nesta terça-feira em 31 policlínicas. Horário das 7h30 até as 4h da tarde. Não haverá drive-thru dessa vez. A retomada se deve ao encaminhamento de 30 mil doses do governo paulista. Santos já vacinou 68 mil pessoas pertencentes ao público-alvo. São maiores de 60 anos, profissionais de saúde e agentes de segurança e salvamento. O Ministério da Saúde alterou o público-alvo da segunda etapa da campanha, que começa na quinta-feira, dia 16. Os professores que faziam parte desse grupo já passaram para a terceira etapa. Além dos doentes crônicos, a segunda etapa passa a ser formada por caminhoneiros, motoristas de transporte coletivos e portuários. E o PROCON, por meio do Núcleo Regional de Santos, instaurou processo sancionatório contra o plano de saúde da Unimed Santos. A empresa pode ser multada em valores que superam até 10 milhões de reais. Notificada pelo PROCON no dia 30 de março, a Unimed Santos tinha 72 horas para prestar esclarecimentos a respeito de uma denúncia de que psicólogos vinculados ao convênio poderiam ser impedidos de continuar atendendo seus pacientes e, é claro, clientes, via online durante a pandemia do Covid-19. Passados vários dias, não houve qualquer resposta ou comunicação, segundo o PROCON, por parte da empresa. Indagada, inclusive, pelo Notícias do Dia, a empresa também não se pronunciou. Em meia à pandemia, uma brasileira fala das medidas tomadas pelo governo dos Emirados Árabes. O repórter universitário Bernardo Martini entrevistou a arquiteta Juliana Rodrigues, que mora em Dubai. Confira. A pandemia do novo coronavírus mudou o cenário do turismo no mundo inteiro, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, que desde o dia 11 de março proibiram a entrada de cruzeiros no país e, desde o último dia 18, não emitem mais vistos para estrangeiros. A arquiteta Juliana Rodrigues mora em Dubai e contou pra gente o que o governo tem feito por lá. Aqui nos Emirados Árabes, o governo faz muitas campanhas, divulga bastante a importância de ficar em casa. Então, a gente também está fazendo quarentena. A gente recebe as notícias de que eles estão fazendo um programa de desinfetação na cidade toda. Então, eles vão atualizando todo mundo com fotos, de como está sendo feito. E a preocupação deles é a mesma que a gente vê no mundo inteiro, né? De não infectar a população ou infectar, mas de uma maneira mais vagarosa, né? Até o momento, os Emirados Árabes registraram cerca de 3 mil casos e 12 mortes confirmadas por Covid-19. Bernardo Martini, repórter universitário, Unisanta, para o Boc News. E calor e possibilidade de chuva nesta terça-feira. Termóbitos irão variar de 23 até 35 graus, com possibilidade de 80% de chuva, segundo o CPTEC. Enfim, chegamos ao final do Notícias do Dia. A gente agradece a sua audiência, agradece a sua participação. Sempre se inscreva em nosso canal para nos acompanhar. Muito obrigado e até a próxima! Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. E aí Legenda por Sônia Ruberti